Os vovôs aí tem pela frente oito quilômetros do estilo cross country, uma corrida com todos os tipos de dificuldades. Eles precisam subir e descer lombas, passar por caixas de areia molhada e ultrapassar obstáculos. Meu Deus do céu, tudo isso na terceira idade. Ufa, só de falar fiquei cansado, mas o que está em jogo aqui não são medalhas, eles querem ganhar saúde. É que segundo especialistas, correr aumenta a expectativa de vida, afinal quem não quer viver e bem por muitos e muitos anos, que nem eu assim. Seu Bernardino descobriu na corrida a fórmula da longevidade. Aos 77 anos e curado de uma trombose, ele encontrou a receita para uma vida saudável e cheia de energia. Todos os dias, excepto sábado, estive a prova, domingo. Todos os dias, o mínimo 12 quilômetros por dia. Todos muito incansáveis. Alguns seguem num passinho sem pressa, mas nenhum igual ao Clemence. O alemão de 76 anos deu um sprint final. Com os cabelos voando ao vento e os braços para cima, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Viva o Atlântico!